Primeira questão aqui para a gente fazer Considere uma memória de 4MX64 Ou seja, uma memória com posições de 64 bits Dado que 1KB é igual a 1024 bytes Assinale a alternativa que corresponde à faixa de endereços nessa memória em hexadecimal Aqui a gente precisa lembrar que esta forma de se escrever É uma forma de indicar que no final das contas você tem posições de memória Deixa eu fazer o desenho como eu fiz Deixa eu ver aqui como eu fiz na própria aula teórica Vou botar mais no canto aqui Que você tem aqui o endereço Vai ficar mais perfeito ainda Aqui no meio do caminho Aqui você tem os dados que ele chamou de posições de memória Posições de memória de 64 bits Então em cada endereço você vai ter o endereço que começa com 0 Vai para 1, para 2 E aqui segue até o valor Y-1 Lembra-se disso, não é? E a posição que nesse caso aqui tem que indicar 64 bits Aqui também tem 64 bits Aqui tem 64 bits E cada um vai ter umas posições de 64 bits Os dados tem tamanho de 64 bits O que ele quer é a faixa de endereço A faixa de endereço, como a gente bem viu Vai de 0 até Y-1 Sendo que Y é a capacidade de memória Y é a capacidade de memória Que nesse caso está dado 4 MB Essa é a forma de escrever Capacidade Um x que deveria ser minúsculo Ou mais comum que seja E aqui A posição de memória O tamanho da posição Composição de memória de 64 Com a quantidade de bits para a memória O Y nesse caso É igual a 4 MB Então o que a gente tem que fazer É encontrar O Y igual a 4 MB E subtrair 1 Colocando o valor em x decimal Aqui a gente já sabe uma coisa correta Que no fim das contas Começa de 0 O endereço de memória começa de 0 E termina em Y-1 Então isso está ok Então o que falta para a gente É transformar esse 4 MB Em um valor decimal Em primeiro lugar E depois para a hexadecimal Para a gente conseguir fazer Nossa operação Como o espaço aqui Vai ficar curto Eu vou pegar Uma nova página Botar uma nova página Aqui para a gente O que eu vou fazer agora Converter 4 MB Em decimal Para depois converter Em hexadecimal É isso que eu vou fazer Primeiro passo aqui Converter para decimal Depois para hexadecimal 4 MB 4 MB É 4 Vezes 2 Elevado A 20 Ou posso dizer também Que é 2 Elevado ao quadrado Que é 4 Vezes 2 Elevado a 20 Ou Fazendo operação Com potenciação De forma simples 2 elevado a 22 Então Essa é a capacidade De memória 2 elevado a 22 Endereço de memória Em quantidade Capacidade de memória Você tem essa quantidade De espaço de memória Para poder guardar dados De 64 bits Joia Então eu sei que A faixa Vai ser De 0 A 2 Elevado a 22 Menos 1 Exatamente isso aí Se fosse em decimal Está ok Está tudo certo Mas a forma habitual Que a gente usa de fato Nos computadores Não é escrever em decimal É escrever em hexa Então agora Eu devo transformar Esse valor Para hexadecimal Vamos fazer isso Olha só Eu poderia transformar Esse valor para hexadecimal Esse valor inteiro Só que se eu Transformar esse valor inteiro No sentido de todo Vai ser complicado Porque eu teria De elevar a 2 Elevado a 22 Subtrair 1 Para encontrar o número Decimal E depois botar em hexa Sabe o que é mais fácil? 1 Em hexa Em binário Em octal É a mesma coisa Porque representa Uma unidade De qualquer forma Então tirar 1 Aqui em decimal É igual a tirar 1 Em hexa Então em vez de fazer 2 elevado ao quadrado Para depois Transformar para hexa O que eu vou fazer O que eu vou fazer é Transformar 2 elevado a 22 Em decimal Para hexa E depois tirar 1 A operação Fica muito mais fácil Como é que eu faço Para transformar Esse número Em hexa decimal? Poxa Dividir isso aqui Por 16 O tempo inteiro Para depois pegar O quociente final E os restos E finalmente Ter o número Em hexa decimal Complicado Não é? Nem tanto Por que motivo? 2 elevado a 4 É igual a 16 Então a operação Fica simples 2 elevado a 22 Dividido por 2 elevado a 4 Dá quanto? 2 elevado a 18 Opa 2 elevado a 18 2 elevado a 18 É É No caso aqui O resto é 0 Porque a divisão Foi perfeita Aqui 2 elevado a 4 Sempre dividindo por 16 2 elevado a 4 Vai dar quanto? 2 elevado a 14 O resto? 0 A divisão foi perfeita Divido de novo por 16 Enquanto for possível Dividir Eu vou dividir Vai dar 2 elevado a décima A divisão Perfeita novamente Vou continuar dividindo Porque é possível dividir Fica 2 elevado a 6 Perfeita a divisão Resto 0 Continuo dividindo então E aqui dá 2 elevado Ao quadrado A divisão é perfeita 2 elevado a quadrado é 4 4 eu não consigo dividir por 16 Então no final das contas O número 2 elevado a 22 Em decimal Em hexa Se torna 2 elevado ao quadrado Que é 4 E o resto é 1 2, 3, 4, 5 zeros 1, 2, 3, 4, 5 zeros Daria para dizer Daria para dizer Não, não é possível dizer ainda Porque no fim das contas Isso aqui Ainda não subtraiu 1 Isso aqui Na verdade Melhor, daria para dizer Uma coisa Daria para dizer Perfeitamente Que A capacidade de memória Em hexa decimal Tem esse valor em hexa E a capacidade De A capacidade de memória Em decimal Tem esse valor Não precisava repetir o hexa não Mas eu preciso tirar 1 Da jogada Então É y menos 1 É a capacidade Eu posso escrever aqui Capacidade De memória Em hexa Decimal Esse é o y Em hexa decimal Agora eu preciso tirar 1 Então boto 1, 2, 3, 4, 5 Menos 1 Faço essa divisão Vou usar uma cor mais forte aqui Apesar que o contraste está razoável Vou dar uma aumentadinha também Vai ficar mais interessante 0 Menos 1 Não dá para fazer essa operação Então no fim das contas A gente faz 1, 0, menos 1 1, 0 É o equivalente a 16 16 menos 1 1 dá 15 15 É f Vai 1 0 menos 1 A mesma coisa Não dá para fazer a operação Então é 1, 0 Menos 1 1, 0 Em hexa decimal É 16 Menos 1 Dá 15 Que é f O 1 Vai de novo Então se repete a operação aqui Se repete aqui E se repete aqui Joia 0, 0, menos 1 Ou melhor 1, 0, menos 1 Dá 15 Que é f Vai 1 1 também veio para cá 4, menos 1 Dá 3 Pronto Esse é o valor De y Menos 1 Em hexa Decimal Daí a importância da aula teórica Porque quem viu a aula teórica E estudou Com as questões que eu coloquei lá Obviamente Se não acertou isso aqui Percebeu onde foi que errou Então é 3 F F F F F 3 5 F Vai de 0 Todos tem 0 Até 3 Aqui tem mais do que 5 F Aqui tem 1 2 3 4 5 Então a resposta É essa aqui A faixa de endereços é De 0 Até 3 F F F F É assim que a gente vai encontrar nos datasheets Nos manuais Dos processadores É assim que a gente encontra Vamos lá Tchau